Nesse vídeo, eu quero contar pra você um pouquinho sobre a importância dos elementos na sua vida. E é por isso que eu estou aqui, ó, neste lugar delicioso, no divã, porque é uma sala aqui feita de madeira. Olha só que fantástico! Vou até movimentar um pouco o vídeo pra você ver que legal que é isso, olha! E eu quero contar pra você a importância dos elementos na sua vida e como é que eles estão associados, né? Tanto com o seu corpo físico, sua forma de pensar, forma de sentir, os chakras. Então vamos começar a falar sobre, primeiro, as leis da natureza externa, pra você ir compreendendo. Então nós temos o que? Primeiramente, as fases da lua, não é isso? Na lua minguante, o que ela representa? Ela representa o elemento terra, porque tudo mingua. Então todas as coisas vão pras raízes das plantas, tanto é que as plantas elas ficam mais quietinhas nesse período e a força está onde? Na raiz. Por isso que o povo fala, corta o cabelo na lua minguante que seu cabelo aumenta, né? Porque a força vai pra raiz. Onde é que está a lua minguante no nosso corpo? No chakra básico. Porque se ela representa o elemento terra e que o chakra básico aqui, que é também o chakra raiz, ele está falando o quê? Está dizendo pra nós que aqui também as raízes precisam estar bem fincadas na terra se eu quero prosperar. O cabelo não aumenta se eu corto ele na lua minguante? Então se eu também tiver com os meus pés bem fincados na terra, eu vou conseguir ter êxito na minha vida profissional. O que que ele pega aqui, né? Toda essa parte do nosso quadril, aquela cabecinha da serpente que está lá embaixo, né? Pode observar que ela tem um furinho e é nesse furinho que entra a energia da terra. Por isso se você não respeita a terra, se você não respeita essa grande mãe, essa nave maravilhosa na qual nós estamos morando nela, né? Somos hóspedes, a gente é um hóspedes bem educados, né? Porque a gente não presta atenção no quanto deveríamos estar aqui em forma de gratidão e cuidar, né? Desse planeta maravilhoso que vivemos aqui dia a dia e qual é a característica que a gente tem só de extrair e não de contribuir. Então como é que a gente pode falar de abundância se estamos falando de uma condição dessa? Aí depois a gente vai falar de uma outra fase da lua. Aliás, antes de eu falar da outra fase da lua, tem um outro ponto importante para eu comentar aqui com você. Que é a parte... Deixa eu passar um guarda aqui, acho que ele vai meia rir, eu estou sem máscara. Não, ele nem olhou para mim, então tá bom. Perdi o vídeo da meada! Então eu estava falando de um outro ponto que é importante sobre o chakra raiz, né? Esse chakra quase sempre está associado também aos nossos prazeres, sabe? A nossa alegria de viver, porque tudo isso tem a ver com o elemento terra. É onde a gente realmente sustenta tudo, inclusive o nosso corpo, né? Os nossos ossos também estão associados ao elemento terra. E qual característica de personalidade está associada a esse chakra, né? São aquelas pessoas mais quietas, mais lentas, normalmente elas são mais... Têm uma memória ótima, mas quase sempre elas têm dificuldade de memorizar rápido. Então elas demoram para memorizar, mas depois que memorizam não esquecem nunca mais, né? E elas são aquelas personalidades que dão base para a família, dão base numa empresa. São ótimas ouvintes e podem observar que elas têm uma estrutura óssea maior, já que está representando o elemento terra. E o corpo é frio, porque a terra ela é mais fria, né? Ela só mantém aquecida porque tem no núcleo da terra o fogo e o sol que incide, mas de modo geral ela é fria. Então essas pessoas também têm um corpo mais frio, são mais troncudas e um corpo um pouco mais frio. Então essa é a característica de quem vibra no elemento terra. Vamos reciclar? Porque olha, é bastante coisa, né? A lua minguante está associada ao elemento terra. O chakra básico, o chakra raiz está associado ao elemento terra. E as pessoas com essa personalidade mais lenta, com o corpo mais avantajado, com uma memória de elefante, como a gente brinca, mais carinhosa, acolhedora, também está associada ao elemento terra, ok? E a parte nossa escretora também está associada ao elemento terra. Então todas as vezes que você tem dificuldade nessa área, você vai ter dificuldade de materializar na sua vida. Você vai observar que essas pessoas com essa característica que eu citei, dificilmente elas têm dificuldade de lidar com o dinheiro e dificuldade de lidar com a matéria de um modo geral. E tem uma saúde de ferro. Bem, então finalizando essa parte, nós vamos para uma outra parte da lua, né? Vamos lá da lua nova. Então a lua nova já é o elemento água. Então ela traz aquele frescor, é até gostoso olhar para a lua nessa época, porque ela é mais fresca, é gostosa, né? E a terra, onde é que está o elemento água na terra, né? Está no fluxo. Do mesmo jeito que percorre o sangue nas nossas veias, os fluidos, através das nossas ninfas, no planeta também percorre a água, né? Nos seus veios, nos dutos. Que de novo, a gente não cuida nem da água que está no nosso corpo, porque a gente intoxica, ingerindo líquidos cheios de toxinas, né? Refrigerantes, sucos industrializados, sendo que a gente tem a água abundante no próprio planeta. Então olha a insanidade da raça humana. Ela vai, modifica essa água e aí você ingere essa água modificada e dana com toda a parte sua sanguínea e com todos os litros que compõem o seu corpo. Onde é que está a água, né? Que representa a água em nós? No segundo chakra, que é o chakra sexual. Então ele envolve a região dos rins. Então normalmente quando a gente tem algum problema nos rins, né? E também ele não é o que traz a energia dos antepassados, pode observar, inclusive já aconteceu isso comigo, quando eu perdi minha irmã com câncer, eu deveria ter acho que uns 30 e poucos anos, eu tive uma infecção no rim e fui parar no hospital. Então olha que incrível, porque ele absorve toda a tristeza. E a tristeza, as emoções estão associadas a qual elemento? Ao elemento água. E este elemento, ele precisa fluir dentro de nós. Então você pode observar que quando você está mais esquisito, pode ver que já começa a ter retenção de líquido, se ingere um alimento um pouco mais salgado, um pouco mais tóxico, começa a ter essa não fluidez no sangue. Então do mesmo jeito que essa fluidez ocorre dentro de nós, ocorre no planeta. Se você jogar uma semente e não tiver água, ela germina? Não germina no planeta. Então, se eu também tiver uma grande ideia, mas esse meu chakra estiver interrompido, intoxicado, possivelmente eu não vou conseguir germinar essa semente. Eu fico só nas ideias, mas ela não vai fluir. É uma pena isso, né? E que glândulas estão aí neste chakra, né? As glândulas sexuais. Então são elas, olha que lindo, porque quando você tem um ato sexual, o que acontece? A semente sua e do homem gera um filho. E está onde? No útero e bem na altura desse chakra. Então a natureza é linda, gente. Tudo está muito conectado. E o olhar do supra-humano é isso. Ele observa todas essas conexões e ele começa a entender que ele faz parte desse todo. Por isso até que eu quis fazer esse vídeo aqui, neste lugar maravilhoso, porque tem tudo a ver com essa minha proposta. Bem, então falei da lua minguante, falei da lua nova. O céu está lindo, gente. Maravilhoso. E agora nós vamos falar então do, da lua crescente, né? Onde é que está a lua crescente? Ela está começando a despontar, né? Ela está indo. E quando a gente fala de lua crescente, a gente lembra de ar. Porque o ar está sempre em movimento, né? Está crescendo, está indo, está fluindo. Agora eu estou olhando aqui as árvores, né? Tudo mexendo, gostoso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Ó. Então o elemento ar, ele sempre representa isso. Movimento. E onde é que ele está no nosso corpo? Ele está na região do nosso cardíaco. Por isso que quando a gente fala assim, vamos ter pensamentos, né? Bons, sentimentos bons, porque ele propaga. Sim, ele propaga. Porque quando a gente fala do nosso coração, e que esse altar, né? Que inclusive, não sei se você sabe, mas as pirâmides, no centro dela tem um lugar que se chama Câmara do Rei. O que representa essa simbologia? Aqui o nosso cardíaco. Porque várias filosofias falam que é aqui que mora a nossa alma, né? Dentro das filosofias orientais, fala que entra aqui no nosso coronário, a nossa alma, e ela deposita aqui, que é a filosofia do tal, como eu já citei em algumas outras situações sobre isso. O que tem de lindo disso tudo, é que, olha que fantástico, né? A lua está lá, a gente nem valoriza ela, ela é simplesmente um ser lá, né? Uma entidade fazendo o papel dela. E, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, que eu acho que eu estou um pouco longe, né? E olha o quanto ela interfere em nós, né? Então, quando ela está crescendo lá, aqui dentro, se a gente aproveitar, a gente pode pensar nessas coisas boas, nessas emoções boas, coisas como o amor, a ternura, a delicadeza, a simpatia, um bom dia, né? Coisas assim, você escolhe todos os dias fazer isso, mas na lua crescente, é possível que você tenha mais êxito se você fizer isso, porque você também está mais para fora, porque é elemento ar, está movimentando. Então, se a gente observar, os passarinhos cantam mais, que aliás, olha que bonitinho, eles estão cantando. Tudo tem um outro movimento no nosso planeta. Bem, e qual é o chakra que está envolvido nisso? Aliás, desculpa, qual é a glândula que está envolvida? O timo. E olha que incrível, porque o timo, ele é responsável para nos proteger, seja na parte biológica, né? Ou seja na parte etérica, que ele está aqui para nos proteger. Se a gente, então, não vibra dentro dessas emoções mais nobres, né? O que vai acontecer? Possivelmente, a gente tende a adoecer. E esses yogues, né? Quando catalogaram isso, esses chakras associados aos órgãos, né? E as glândulas, eles não estavam de bobeira, porque você vê, está o coração aqui, mas ao mesmo tempo também está o pulmão, né? E o que eu faço quando eu me inspiro? Estou trazendo ar. Junto com o ar, vem o quê? Prana, aquelas partículazinhas amarelinhas que eu estou fechando os olhos agora e eu estou vendo, aquelas bolinhas. Então, tem lugares que a gente vai, principalmente quando você vai à praia, essas bolinhas cheias de prana, você inala elas, está jogando o quê dentro de você? Abundância, riqueza, são bolinhas douradas, olha aí quantas que eu estou vendo aqui. Porque como eu estou em contato com a natureza, tem mais. Em casa, dificilmente a gente vê tantas assim. Então, eu inspiro o oxigênio, trago todo esse universo externo para dentro de mim, isso percorre por todas as minhas veias, as minhas células, me abastece e ao mesmo tempo que faz esse processo de trazer isso tudo para dentro do corpo, vai captando como se fosse um imã. Tudo que não é bom é a hora que eu exalo, eu volto, devolvo para fora todas as toxinas. As plantas também fazem isso, não faz? Né? Absorve o gás carbônico. Olha que lindo, gente. A gente absorve o oxigênio, emana gás carbônico. As plantas absorvem o gás carbônico e emana oxigênio, que é a conexão mais linda do que essa. E tudo isso a gente está falando do elemento ar. E está falando do nosso cardíaco. Então, vamos prestar mais uma atenção nisso, né? É isso que faz com que este ser supra-humano cada vez mais valoriza a natureza. E eu não vou pensar de falar. Às vezes a natureza, se a gente observar, a gente se torna seres lindos, seres maravilhosos, porque nós já somos assim. Nós que distanciamos dessa coisa linda e maravilhosa. E aí, estou falando aqui, né? Que a gente vai começar a... Espera um pouquinho aí só, que já já a gente vai começar a falar de você, que é o elemento fogo. Mas eu quero falar da personalidade e da forma de pensar quem tem muito elemento ar, né? As pessoas que têm elemento ar, fisiologicamente elas são maiores, são mais compridas. Eu falei que a pessoa que tem elemento terra, elas são mais truncudinhas, né? Marina, você não falou do elemento água. Que característica de personalidade tem? Na verdade, o elemento água, eu já chego nele aí e vou explicar por quê. Agora estou falando, então, do elemento ar, né? Então, essas pessoas são mais compridas, os braços são mais compridos, a mão aqui também é mais comprida. Elas são voadas. Estar falando com elas, elas estão, né? Adoram tocar violão, adoram ficar na brisa. Não está muito aí com as coisas, né? Enquanto, de repente, esse outro, que é o elemento terra, né? Está fazendo as coisas, né? Para alguém fazer isso aqui, ó, lindamente, do jeito que está, dá para ver? Pode ter certeza que foi uma pessoa que tem elemento terra. Porque quanto tempo ela demorou para fazer essa poltroninha aí de madeira, né? E ela deve ter se deliciado fazendo isso. Porque se pega alguém que é do elemento ar, não faz. Ah, não! Ela pode... Aí, o que esse elemento ar faz? Desenha essa poltrona de madeira. Idealiza esse lugar bonito aqui, né? Com essa mesa maravilhosa. Então, ele é do mundo do ideal. Extremamente inteligente. Idealista. Mas, na hora de materializar, se ele estiver em desequilíbrio, ele não consegue. Então, ele precisa do elemento terra. Assim como o ar, né? O ar está aí, ó. Passeando para lá, passeando para cá. Estou vendo ele aí passeando. Não estou vendo ele. Eu estou sentindo a brisa. Vindo ao ar. Agora, tem um avião passando aqui. Né? Tchau, moço. Boa sorte para você. E aí, esse elemento ar está fluindo. Mas, você vê, ele não para em lugar nenhum. E aí, então, essa pessoa que tem isso, também tem essa inquietação. Não para em lugar nenhum. Não quer muito materializar nada. Mas, são criativas. São maravilhosamente bem-vindas para criar. Para trazer o novo. São inovadoras. E, elas têm, assim, um coração gigante. Não tem apego às coisas. Então, tudo que você pede, elas vão disponibilizar para fazer para você. Porque é assim que elas são. Não tem apego. Me lembro de ter uma paciente que era incrível. Um dia, ela chegou e falou assim, sabe, eu estava querendo vender meu carro, mas, pensando bem, eu mudei de ideia. Eu resolvi dar para minha irmã. Assim, ela não tinha nada mesmo. Nada. Ela falava assim, mas para que eu preciso das coisas? Não preciso. Eu tenho meu trabalho, eu ganho meu dinheiro, já está bom. Ela morava de aluguel. Não tinha esse apego. E tinha o elemento ar. O problema é que, quando ela desequilibrava, neste elemento, ela sofria muito. Porque aí, ela começava a ter crises. Mas, poxa vida, todo mundo tem coisas. Eu não tenho nada. Claro, ela não tinha esse movimento de segurar, de sustentar a sementinha ali para depois germinar. Não tem paciência de esperar. Então, esta é a característica de uma pessoa que é do elemento ar. Bom, então, falei da lua, do elemento ar. Falei da característica de personalidade. Falei da importância dele no planeta, desse fluir, da nossa respiração, da nossa conexão. E agora, a gente vai para o nosso grande astro rei. Vou mostrar ele para você, porque ele está lindo aqui. Eu sou movida a ele. Gente, quando não tem sol, não sou ninguém. Não sei se vocês já perceberam, mas meus vídeos ficam tudo esquisitos quando não tem sol. Porque não roda, não vai, não circula. E aí, quando aparece o sol, dá um brilho, dá uma corda de manhã cheia de vida. E ele é maravilhoso. Então, que fase da lua representa este astro rei, o calor, o fogo? A lua cheia. Então, na lua cheia, também temos mais vigor, mais alegria, mais felicidade, porque ela está iluminando. Do jeito que a minguante, tudo mingua, diminui, ela ajuda a expandir. Então, psiquicamente, todas as fases da lua, elas interferem muito. Então, é importante que tenhamos esse cuidado de olhar para a lua e entender o que está acontecendo conosco. Qualquer alteração que acontece nos planetas interfere em nós. Mas, como os outros são mais distantes, às vezes a gente não tem essa percepção tão nítida, né? Apesar que existem profissionais especializados nisso. Gente, eu vou só pegar meu óculos, porque agora o nosso amigo sol apareceu aqui, brilhando lindamente. E eu não estou conseguindo ver você aí. Então, a lua está associada a qual chacra? Você imagina qual é? Falei do cardíaco, né? Ela está associada ao plexo, essa região aqui do nosso umbigo, né? E olha que lindo, porque é aí que está, então, o elemento fogo. É onde realmente nos abastece, nos mantém aquecido. Onde é que está o fogo na terra? Lá no núcleo dela, para que também mantenha ela aquecida. Se existem essas árvores lindas e maravilhosas aqui, se existe essa possibilidade dessa brisa fantástica que a gente vive, graças ao elemento fogo, que ele está sempre nutrindo. E ele está aqui dentro de nós, né? Quais órgãos ele ajuda? Fígado, baço, pâncreas, vesícula. Toda a parte ácida aqui do nosso corpo, né? Nosso aparelho digestivo está associado ao elemento fogo. Sem ele, não há vida. Então, quando nós também estamos muito para baixo, quando tem a depressão, aquele desânimo. Quando eu falei para vocês, né? Quando não tem sol, eu fico para baixo. Por quê? Porque estamos esfriando. E esse esfriar, ele dá essa sensação de desconforto. E se a gente não cuida quando começa a esfriar, que nem eu tenho que ter um cuidado danado quando está nesse período de frio. Nesses dias atrás estava muito frio. Porque se eu não cuidar, eu fico apática. Eu não tenho vontade de fazer nada. Então, é a hora que eu tenho que tomar muito chá quente, chá de gengibre, de canela, alimentos quentes, para segurar as pontas. Mas, mesmo assim, é difícil. Por quê? O que mais rege em mim? O elemento ar. E aí é por isso que fica difícil. Então, a pele fica mais ressecada, a mente fica mais difícil de ser focada, né? Mas, Marina, você disse que as pessoas que são do elemento ar têm mais dificuldade de materializar. Mas, você faz tanta coisa, de fato. É que eu tenho bastante elemento fogo também, né? Então, o fogo tem essa inquietação. Eu acabo de fazer um negócio, eu já quero fazer outro. Mas, vamos lá. Então, o elemento fogo está nessa região aqui. E como é que é a característica, então, de personalidade e fisiológica de quem tem o elemento fogo? É uma pessoa que tem muita característica de liderança. O elemento fogo, ele traz isso. São pessoas muito vibrantes, né? Muito gostosas de ter por fé. Porque onde ela chega, ela traz vida, né? Ela traz esse movimento, essa alegria, né? E ela também tem uma característica interessante. Ela leva os outros junto com ela, por causa dessa característica de liderança. Então, se ela tem uma boa ideia, ela vai, ela executa, ela faz. Isso é muito fantástico. Eu tenho uma amiga que ela é muito elemento fogo. E é uma delícia ter ela perto de mim, porque ajuda muito a estimular, né? Este lado meu que é mais frio. Porque mesmo eu tendo também o elemento fogo, mas o que predomina é o mais frio. E o que acontece se essa pessoa entrar em disfunção? Ela é a pessoa mais chata do mundo, porque ela fica muito irritada, de mau humor. Meu marido também é assim. De mau humor. Está sempre ativo, mas aí se desequilibra, aí começa a movimentar sem sentido. Perde esse sentido da liderança, de materializar, de divinizar a matéria, que é a característica deles. São seres humanos muito lindos. E é interessante, né? Porque, olha, o sol está nos alimentando. Esse fogo existe dentro de mim aqui nessa região. A terra também tem esse fogo. E tudo isso germina todas as sementes. Então, se você não tiver muito bem aquecido, as suas sementes também não vão germinar. Ela precisa da água, mas ela precisa do calor. Porque sem o calor, não vai germinar. E isso é o que faz essa riqueza da conexão com a natureza. Isso que nos mantém tão vibrantes. E como a gente pode compensar isso? Marina, você ainda está me enrolando, porque você não falou do elemento água nas características de personalidade. É, não falei, né? Sabe por quê? No elemento fogo tem a água. Então, nas pessoas, você vai ver que ela tem a água ativando. Então, ela mantém uma pele mais hidratada, os olhos mais brilhantes, cabelo bem brilhante. O corpo dessa pessoa é mais roliço, tem um tamanho mediano. Como é a minha estrutura física? Por isso que eu falei para vocês, olha, ah, o meu aparelho digestivo e a minha personalidade é elemento ar. Mas o meu corpo físico, a parte biológica minha, ela é elemento fogo. Então, quando vocês quiserem saber sobre o que é uma pessoa que atua no elemento fogo, é mais ou menos essa estatura mediana como a minha. E é onde também está o elemento água? Na característica de personalidade de quem é elemento terra. Porque a água, ela é fria. Então, olha que interessante. Se ela estiver em contato com fogo, ela esquenta, né? E por isso que essas pessoas transpiram tanto. Uma pessoa que é elemento ar vai fazer exercício, não transpira. Uma pessoa que é elemento fogo vai fazer exercício, vaza, transpira. Porque tem bastante elemento água. E quem tem elemento terra, também o elemento água está associado. Então, são outras que também transpiram. Já transpiram menos, fica mais retendo água. Porque é fria, então daí não evapora. Não é lindo isso, gente? Gente, é fantástico. Eu adoro falar sobre esse assunto. Já quem é o elemento ar, ele vai ter o quê? Ar e éter. Por isso que aí tem facilidade em falar, né? Tem facilidade em criar. Porque o elemento ar, o éter, no nosso corpo está onde? Nesses outros chakras aqui. No laríngeo, aqui na região do terceiro olho e topo da cabeça. Então, vamos lembrar. De novo, fazer um resumão aqui. Elemento terra, está lá embaixo, representa a lua minguante. Até fiz uma colinha aqui, viu, gente? Porque, para eu não falar besteira, porque às vezes, na hora de fazer um vídeo, a gente fica tão focada em tantas coisas e dá um branco, né? Então, lua minguante, o elemento que atua é terra e atua aqui no chakra raiz, certo? Lua nova, o elemento é a água e atua no segundo chakra. Lua crescente, o elemento é ar e ela atua no cardíaco. E a lua cheia, é o elemento fogo e atua na região do nosso plexo, aqui na região do nosso umbigo. Não é à toa que quando a gente está sendo gerado, o nosso umbiguinho aqui fica ligado lá na placenta, né? Que nos alimenta. E quando a gente já nasce, né? Onde é que o nosso umbigo está ligado? Ao planeta Terra e com todas essas maravilhas. Gente, esse assunto é fantástico, eu espero que você tenha gostado, que você preste mais atenção nisso tudo, põe em prática na tua vida, porque nós estamos falando de desbloquear a vida, de ter êxito. E quando a gente tem esse olhar para tudo isso e olha, neste lugar da gratidão, neste lugar da delicadeza, do amor, a vida flui maravilhosamente bem. Então, eu vou até tirar meu óculos, porque ela é óculos escuro, óculos, né? Para te desejar um beijo bem grande no seu coração e na sua alma. E vamos nos falando. Até o próximo vídeo.